E aí Antes do vídeo começar Eu queria dizer que eu comprei um softbox E eu ainda não sei posicionar ele direito Então se a qualidade da imagem Ficar uma merda Foda-se No vídeo de hoje Eu vou falar dessa guitarra aqui Que é minha É uma Ibanez RGD7421 Parece uma senha de Wi-Fi Esse nome da Ibanez Eu peguei ela num rolo na verdade A história é que eu tinha uma pedaleira Zoom G9 Aquela que parece uma nave mãe A pedaleira é desse tamanho assim Eu queria vender ela há um tempo já Aí apareceu um amigo meu e disse Tem um cara que tem uma Kramer antiga E ele quer trocar na sua pedaleira Na orelha Aí eu fiquei meio assim Porque não sabia quem era o cara Não sabia o lugar que ele morava E aí eu falei Não vou trocar, não conheço o cara Aí um outro amigo meu Iago chegou e falou Mano, não faz isso não Vamos fazer o seguinte Você pega a minha Ibanez Que no caso era essa aqui Me dá a sua pedaleira E eu troco a sua pedaleira Com o cara pela Kramer Assumo todo o risco Caso a pedaleira não chegue Caso chegue uns blocos de tijolo Pra mim Não tem problema E basicamente essa foi a história Eu tinha uma G9 Troquei com meu amigo Por essa guitarra E aí o meu amigo Trocou a G9 por uma Kramer E aí o meu amigo Essa guitarra é um dos modelos Mais básicos de 7 cordas da Ibanez Inclusive acho que eles nem fabricam mais Já saiu de linha Ela tem esse acabamento em preto fosco O corpo é de Basewood Ela veio com captadores da Ibanez mesmo Só que eu deixei o do braço E troquei o da Ponte Por um Evo 7 da Malagoli Eu gostei bastante desse captador Ele tem bem mais ganho do que o outro E o som dele eu acho que é mais claro O outro era muito fraquinho Não puxava muito Mesmo quando você colocava Uma distorção de alto ganho O braço dela é de Maple Tem esse acabamento natural O profile dele é aquele Zwizard da Ibanez Que ele não é tão arredondado Ele é mais chapado aqui atrás Mais reto E a escala é de Rosewood E a escala é de Rosewood Nossa que sujeira mano Acabei de limpar Já tá cheio de pó essa merda Um dos pontos positivos dessa guitarra É o preço dela Na época Eu acho que o Iago tinha pago 2.200 reais nela Alguma coisa assim Não é uma guitarra muito barata Mas também não é muito cara E é uma boa opção Pra quem tá querendo Começar a tocar com guitarra de 7 cordas O acabamento dela é legal Eu gosto dessa cor preto fosco Mas O que incomoda Nesse acabamento É que Fica a marca de suor Pra todo lado E depois que fica a marca de suor Parece que é impossível de tirar Vocês provavelmente Não vão conseguir ver aí na câmera Mas tem um monte de marca Aqui assim Aqui onde você encosta a mão Fica a marca de suor Não tem jeito Não sai O maior problema dessa guitarra São as tarraxas Elas não seguram a afinação De jeito nenhum Se você der um bend mais forte Assim a afinação já cai Até se você tocar mais forte Nas cordas mais graves A afinação também não vai segurar Vou fazer um teste aqui Aí ó Já caiu a afinação Éencia de solar Puxação A sangra Música 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 Se inscreva no canal. De forma geral eu gosto dessa guitarra, principalmente pelo acabamento dela e pelo formato do shape que é um pouco diferente daquele shape mais padrão da Ibanez, que é o RG. O braço dela é bem confortável, ele é fininho, não tem que fazer muita força para tocar as coisas mais rápidas. E o preto fosco é um acabamento bonito para o corpo, apesar de deixar as marcas de suor e tudo mais. Era isso que eu tinha para falar sobre essa guitarra. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal. Eu pretendo fazer mais vídeos falando das minhas outras guitarras, então para não perder nenhum deles, se inscreve aí e deixa o like. Valeu! 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 Por favor, não me desafina mais! Valeu! Valeu! Valeu!